o manguezal galera, olha lá, o manguezal vai sair lá na pedra de Guaratiba olha o manguezal, olha o canal do manguezal, os barcos ali embaixo, os barcos de pesco ali embaixo valeu galera, olha aí galera, olha aí o manguezal, o manguezal como é que é bonito muito lindo mesmo, as barcos ali embaixo parado, aqui fica as lanchas que o pessoal leva para pescar olha a lancha do JF ali, a lancha do JF ali embaixo, o propaganda JF do Shopping Avenida ali, do Rafael do Shopping Avenida galera, olha lá, as lanchas estão tudo ali embaixo, aqui a boca do canal aqui, da Barra de Guaratiba valeu galera, tamo junto aí, um abraço a todos, fiquem com Deus, vou finalizar o vídeo aqui deixa seu like, se inscreva no canal, pescando e passeando RJ com Araújo e Fiche valeu galera, tamo junto, um abração aí, fica com Deus, um abração aí, fica com Deus tamo junto